Meu nome é Marcos, sou especialista em produtos Cássio e hoje quero te apresentar os mini teclados Cassiotonia SA80 e SA81 modelos infantis recomendados para crianças de até 6 anos de idade com 44 mini teclas fáceis de tocar, mesmo para mãos pequenas Eles são a escolha perfeita para presentear uma criança com um instrumento educativo A ideia por trás desses modelos é estimular as crianças a desenvolverem um interesse musical Os mini teclados estão disponíveis nas versões branca com detalhes em amarelo que dá um toque mais descolado para a criançada e na combinação de preto com branco com um visual mais elegante Os pequenos contarão com 100 timbres incorporados de alta qualidade e de grande variedade de instrumentos como piano, instrumento de sopro, percussão e muitos outros E também com 50 ritmos inspirados em diversos gêneros musicais como pop, balada, dance e muito mais Uma biblioteca com 10 músicas incorporadas pode ser utilizada para estimular o aprendizado das crianças Você pode silenciar a melodia para que a criança toque junto com o acompanhamento Um metrônomo também está presente nesses modelos para estimular a prática de tocar em ritmo constante E aí, o que acharam dos Cassiotones SA80 e SA81? Deixe sua curtida e seu comentário abaixo e não se esquece de se inscrever em nosso canal Transcrição e Legendas por voluntariado